Hello, Maternal 2! How are you today? Olá, Maternal 2! Como vocês estão? A Teacher Cynthia vai falar hoje com vocês sobre pets. Pets. O que são pets? São animaizinhos de estimação. São aqueles animaizinhos que as pessoas costumam ter nas suas casas, que elas criam dentro das suas casas. Então, a Teacher Cynthia hoje vai falar sobre alguns pets com vocês, ok? Let's start. Então, vamos começar. The first pet, então, o primeiro animalzinho que a Teacher Cynthia vai mostrar para vocês é o dog. It's a dog. Quem aqui no Maternal 2 tem um dog em casa? A Teacher Cynthia ama qualquer tipo de pet, mas o dog, ele é o meu favorite, ele é o meu favorito. E o de vocês? Então, aqui, o primeiro pet é o dog. Repeat. Dog. Very good. Now, I'm going to talk about cat. It's a cat. É o gatinho. É o gatinho. Aquele que faz, né? Miau. Miau. Yeah. It's the cat. Então, tem pessoas que, ao invés de terem o dog dentro de casa, elas têm o cat. Ou, às vezes, têm até os dois, né? Então, gatinho em inglês se fala cat. Ok? I'm going to talk about now the goldfish. It's a goldfish. É o peixinho. Tem gente que não tem em casa nem o dog, nem o cat. E, para ter um animalzinho bem pequenininho em casa, elas têm o goldfish. Ou, somente, o fish, né? Goldfish. Quer dizer, peixinho dourado. Mas, às vezes, você pode ter um peixinho de uma outra cor. Então, peixe é o fish. Ok? And to finish, para terminar. A Teacher Cynthia trouxe para vocês aqui, ó. A turtle. A turtle. A tartaruguinha. Tem pessoas que têm uma turtle em casa. E vocês? Qual é o pet que vocês possuem? Vocês têm pet na casa de vocês? Hum... Tell me about it. Então, me fale mais um pouquinho depois sobre isso. Ok? Now, we are going to repeat. Vamos repetir os nomes dos pets que nós aprendemos? Let's go. Repeat. Dog. Dog. Now, cat. Cat. Fish. Fish. And to finish, turtle. Turtle. Very good, Maternal 2. Bye, bye. Bye.